Senhor presidente, não há nenhum vereador inscrito para fazer uso das explicações pessoais. Ah tá, a chamada vereador Alain Miranda, Barrão, vereador Cascata, vereador Fabião, vereador Fabinho do Imperial, vereador Chico Vilela, vereador Jânio Gonçalves, vereador Zé de Melo, vereador Zé Baiano, vereador Robertinho, vereador Luiz Supermercado Silva, vereador Luizinho do Camargo, vereador Ornedo Neves, vereador Neto Amorim, vereador Rafa Gente da Gente, vereador Reinaldo Campos, vereador Rodrigo Rodrigues, vereador Carlinhos do Açougue, vereador Sérgio Baganha presente, vereador Silvio Macedo, vereador Wilson Zulfa. Ainda falando do vereador Ornedo, quero também deixar aqui um agradecimento especial a toda assessoria do vereador Ornedo, por todos também que passaram por essa casa do vereador, que tem sempre colaborado conosco, sempre obedecendo aqui as regras, obedecendo sempre o que nós temos implantado. Então fica também um abraço da presidência e da mesa diretora a todos os assessores do vereador Ornedo. Não havendo vereador inscrito para fazer uso das explicações pessoais, esta presidência declara encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 22 de maio de 2018, terça-feira às 9 horas e 30 minutos. Que Deus abençoe a cada um de todos nós. Que Deus abençoe a cada um de todos nós. Que Deus abençoe a cada um de todos nós. Obrigado.